Saudações, torcedor apaixonado pelo Mengão. Antes mesmo de compartilhar as últimas notícias, peço que demonstre seu apoio deixando um like no vídeo e se inscrevendo no canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative as notificações para não perder nenhum detalhe. Vamos agora às novidades bombásticas. O Flamengo acaba de confirmar um investimento considerável de 106 milhões de reais em um novo jogador, visando revigorar o desempenho da equipe para a temporada de 2024. Apesar das decepções durante o ano, com uma derrota para o São Paulo, o Mengão assegurou uma vaga direta na Libertadores. O desempenho questionável da equipe despertou preocupações entre os torcedores, instigando a necessidade de reformulações. Infelizmente, a diretoria não conseguiu evitar a perda do título para o Corinthians. Apesar do interesse anterior em Vina, as negociações foram interrompidas, resultando em busca ativa por reforços. Com o Santos enfrentando o rebaixamento e a necessidade urgente de vender jogadores, o Flamengo está de olho em Marcos Leonardo, avaliado em 106 milhões de reais. A diretoria analisa cuidadosamente a situação, considerando a prioridade do jogador pelo mercado europeu. Apesar das dificuldades, o Flamengo está disposto a entrar fortemente na disputa. De acordo com Fabrício Lopes, a direção avalia a situação com cautela, aguardando a abertura da janela de transferências. Se propostas europeias não surgirem, o valor do atleta pode diminuir, abrindo caminho para clubes sul-americanos, incluindo o Flamengo, investirem. Contudo, a recente indisciplina de Marcos Leonardo preocupa os bastidores, gerando dúvidas sobre seu impacto no ambiente. O Flamengo busca tranquilidade nas negociações, conversando com o staff do jogador. A decisão de fazer ou não uma proposta dependerá da movimentação do mercado. A opinião da torcida é crucial, você aprova a chegada de Marcos Leonardo em 2024? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Confira a playlist recomendada no final e fique ligado para mais novidades. Forte abraço e até o próximo vídeo, torcedor!